Olha que coisa gostosa nós vamos pintar hoje, essa fruta maravilhosa, conhecida como cacau, a fruta do chocolate, para pintar o cacau, eu estou fazendo primeiro, passando sobre todo o desenho, um pouco de clareador diluído em água, porque esse tecido tem as fibras bem grossas, então para pintar aqui, sobre esse tecido, eu tenho que passar clareador e deixar o desenho bem umedecido, para a tinta poder absorver melhor, para encher o cacau, eu estou colocando a cor melão, bem parecido com amarelo ouro, mas tem bastante diferença também, O cacau ele é todo dividido assim em gomos, e nos meios dos gomos, eu estou colocando a cor melão, e aqui nos vincos, para dividir os gomos, eu estou colocando o siena natural, para poder fazer a sombra e a divisão, entre um gomo e outro, eu vou sombreando com a cor siena natural, observem, e depois eu misturo bem as tintas, para poder uma entrar na outra, e não ficar aquela mancha assim, muito certa, muito retinha, tem que misturar, agora eu vou emadurecer um pouco a fruta, aqui na parte de baixo, eu vou colocar, e estou colocando o amarelo cacadina, e misturando, aqui em cima, também, desse lado, um pouquinho só, Vou aprofundar um pouquinho aqui com um pouquinho de sépia. Aqui que vai surgir o talinho, já aproveitando vou aprofundando um pouquinho mais as sombras dos vincos, as divisões do cacau, eu vou colocando e arrastando a tinta para misturar uma sobre a outra, vai ficar uma mancha muito forte, só para fazer as divisões. Agora eu vou dar volume com um pouco de areia, cor areia. E assim a gente vai dando forma, aos pouquinhos. Essa cor é vermelho tomate, um pouquinho só de vermelho tomate para dar mais aquela tonalidade mais real do cacau. Não precisa ser nele toda, só em algumas partes. Viu como ele já está bem bonito? Aí eu vou acrescentando nos contorninhos, formando melhor o desenho, deixando ele ficar mais perfeitinho. Aqui eu estou insinuando um pouquinho mais de vincos, ele é todo fatiadinho, ele é todo marcadinho, cheio de dobrinhas, os gominhos. Olha, ele já está bem real, bem bonito. Agora nós vamos fazer o outro. Fazendo dois, já dá para vocês seguirem aí. Esse desenho é baseado no desenho da Bia Moreira. incrível, todas as revistas de Bia Moreira tem frutas e quase todas as frutas a gente encontra lá. Eu estou passando o clareador, como falei no cacau anterior, eu passei o clareador para facilitar melhor a absorção da tinta. Eu fiz a mesma coisa nesse. Estou colocando a cor melão, que é muito parecido com o amarelo ouro. agora o amarelo cádimo, aqui desse lado. Terminando de encher, olha aqui, o cacau já está pronto. Estou fazendo o talinho com sépia. Vou iluminar também o talinho com um pouquinho de areia. Umas pinceladinhas para ficar mais real. E aos pouquinhos a gente vai dando forma e para aprender a fazer uma pintura a gente tem que ir observando, é observando que a gente consegue aprender. Ele tem umas manchinhas, uns detalhezinhos, ele não é totalmente amarelinho, ele tem umas manchinhas. Essas manchinhas podem ser com siena natural, porque o siena natural ele é meio amareladinho, mas também envelhecido, é um amarelo bem envelhecido. E aí ajuda a fazer essas manchinhas. Aqui eu estou iluminando com um pouquinho mais de areia, dando mais forma a hora. E agora, são detalhes que a gente vai colocando aos pouquinhos. Aqui eu já fiz um outro com a cor esverdeada, eu fiz esse meio verde, para não ficarem iguais. Nesse mais verde eu usei o mesmo amarelo, coloquei bastante areia, a cor areia e depois vim com verde pistache. Agora nós vamos fazer essa folha, eu já coloquei o clareador e estou enchendo ela com verde pistache. Vou colocar verde pistache em toda a folha, em todo o desenho, preencher ela completamente. Observem como fica bem mais fácil passar a tinta quando o desenho está umedecido com o clareador. Agora o verde oliva, vou colocar nas laterais também, para escurecer um pouco, para a folha não ficar muito clara. Eu coloco em volta e vou puxando para o meio da folha. Eu estou usando o verde oliva agora. Afinando a pontinha. Afinando a pontinha. Colocando um pouco mais desse lado, porque ele estava achando ainda um pouco claro. Colocando um pouco mais da folha. Colocando um pouco mais da folha. Colocando um pouco mais da folha. Agora eu vou fazer as nervuras da folha. Colocar com o pincel. Eu estou colocando sépia. Olha, de um ladinho só. A tinta na parte de cima do pincel. Eu deito o pincel e vou fazendo as nervuras da folha com sépia. Aí eu dou uma espumaçadinha, sem pressionar muito o pincel e já com o pincel quase limpo, olha. Arrastando um pouquinho da tinta que está no meio da folha. Isso faz com que a folha fique um pouquinho mais real. Escurecendo um pouquinho mais aqui o tronquinho, para dar mais profundidade. Agora nós vamos fazer essa folha que está dobradinha. Muita atenção, olha. Primeiro a gente coloca a tinta aqui atrás e arrasta para cima. Eu estou preenchendo a primeira parte de baixo da folha. Coloquei verde oliva. Agora aqui no meio, onde está a dobrinha, eu coloco também o verde oliva. E vou arrastando levemente, deixando ficar mais clarinho essa parte de cima. Aí já dá para ver que ela está dobradinha e está assombreada a parte de baixo. Agora com o sépia, eu faço o talinho do meio da folha, que é onde surge as nervuras. E arrasto também a tinta para cima. Aqui atrás, eu também coloco um pouquinho de sépia, para aprofundar mais a sombra. Agora com a cor areia e o verde pistache, eu venho terminando de preencher a parte que está faltando. As beiradinhas da folha, olha só. Olha aí, eu colocando o areia, para substituir o branco. Aqui no meio, entre as nervuras. E assim a folha fica mais real. Um pouquinho só de tinta. A outra folha, que está dobradinha, eu faço a mesma coisa. Perfeito. Aqui no cacau, eu vou iluminar também, para que fique mais real. Olha a diferença que faz. Eu estou usando a cor areia. Viram? 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 Que diferença faz? Então, aqui eu já tenho o desenho completo. pintei todas as folhas e comecei a fazer o chão e agora vou fazer um pouco para vocês observarem também. O chão, eu estou usando o chão. O chão, eu estou usando o sépia. Coloca debaixo das frutas e vai arrastando a tinta para a esquerda e para a direita. Para a esquerda e para a direita e para a esquerda.